Era um cerco bravo A coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o vento vira em vendaval Surge o vento bravo O vento bravo Era argola, ferro, chibata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Se acalmar Vento virador no clarão do mar Vez em raça e cor quem me beberá Vindo a viração vai se anunciar Na sua voragem quem vai ficar Quando a palma verde se avermelhar É o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Correnteza de rio Que não vai se acalmar 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 Que não vai se acalmar